Eu sempre sou a rua que sonhas tocar E sempre estou onde me queres encontrar Apenas sou quem não esqueceu o mais belo olhar Nem o amor que me soubeste dar Estou como um vento que vai e volta sem razão E tu alento, tu meu coração Peço-te perdão Não sei mais como viver Sei esse teu olhar Que vais-te longe a jurar Não sei mais como encontrar A forma de sentir A vida no teu sorriso É sempre consigo ser a luz que queres ver brilhar Aquele amigo que te ajuda a sonhar Eu sou assim, mas entre nós não pode haver um fim Tens um lugar bem dentro de mim Estou como um vento que vai e volta sem razão E tu alento do meu coração Peço-te perdão Peço-te perdão Não sei mais como viver Sem esse teu olhar Que deixo longe a jurar Não sei mais como encontrar A forma de sentir A vida no teu sorriso Não sei mais como viver Sem esse teu olhar Que deixo longe a jurar Que deixo longe a jurar Não sei mais como encontrar Não sei mais como encontrar A forma de sentir Sem esse teu olhar A vida no teu sorriso I remember the rain on the roof That morning And all the things That I wanted to say The angry words That came from nowhere Without one That stole the moment And sent me away And you standing there At the doorway Crying And me wondering If I'd ever be back I said I didn't come here To leave you I didn't come here To lose I didn't come here Believing I would ever be away From you I didn't come here To find out There's weakness In my faith I was brought here While the power of love Love by grace I remember the road Just went on forever Just couldn't seem to turn that car around Till in the distance Like a long lost treasure A phone booth That just could not be found And you standing there And you standing there At the doorway Waiting And the moments When we lay back down I said I didn't come here To leave you I didn't come here To lose I didn't come here To believe And I would ever be Away from you I didn't come here To find out There's a weakness In my faith I was brought here By the power of love That was just a moment In time And one will never forget One way can leave behind Cause when there was doubt You'll remember I said I didn't come here To believe And I would ever be Away from you I didn't come here To find out There's a weakness In my faith I was brought here By the power of love I was brought here By the power of love Love by grace What other than love Love by grace Love by grace Tantas promessas apaga o tempo Que já nem sei quanto tempo passou Eu construí um castelo de sonhos Que hoje desmoronou Quando eu te vi naquele bosque encantado A fada disse Tu és o meu príncipe azul E com um toque de pura magia O dia encheu-se de luz Agora tudo acabou Ficou um vazio entre nós Como num conto de fadas Um enorme dragão Roubou o meu coração Só quero saber onde estás Sem ti falta-me outra metade Sabes que eu vou te esperar Pois eu sei que um dia Tu vais voltar Nanananan 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 Vou desenhar um perdão Vou desenhar o perdão em silêncio Com as cores da minha dor A nossa lenda conta a verdade Mas no final quem ganhou Foi a bruxa cruel O que sonhamos ficou esquecido Com uma folha de papel Agora tudo acabou Ficou vazio entre nós Como num ponto de fadas Um enorme dragão roubou o meu coração Só quero saber onde estás Sem ti volta-me outra metade Sabes que eu vou te esperar Pois eu sei que um dia Tu vais voltar Agora tudo acabou Ficou vazio entre nós Como num ponto de fadas Um enorme dragão roubou o meu coração Só quero saber onde estás Sem ti volta-me outra metade Sabes que eu vou te esperar Pois eu sei que um dia Sei que um dia